Até quando, minha gente? Até quando a gente vai aceitar tanta injustiça, tanta vandalheira? Eu vou batalhar contra qualquer um agora! Essa é a hora da virada. Eu tô de saco cheio das pessoas dizerem o que eu posso e o que eu não posso fazer. Gente, a gente não tá aqui pra participar. Vamos ganhar essa porra! Se nos juntarmos, eu garanto, vamos fazer uma revolução! Ser mulher é ser revolucionária. Viva a revolução! Dia Internacional da Mulher, quarta, dia 8, a partir das 11h40 da manhã, no Telecine Touch.